A avó na janela, dando tchau. A avó lá, ó. Vovô. O que que é? A avó te dando tchau, avó. Na cadinha. Na janela. Na janela. Eu não tô ouvindo. Ó, na janela. Na janela lá, ó. Tchau, avó. Olha lá, avó, a carinha dela. Tchau, avó, não é assim que fala, não, avó. Desculpa, Marcelo. Falou, falou. Ó. Vamos dar um pulo em Araraquara. Hã? Vamos dar um pulo em Araraquara. Mas não é aqui? Não, é em Araraquara. É rapidinho. Fazer o que lá? O coração. Tem que... Não, não, cara. Não, avó. Não, avó, não, avó. Eu não vou. Pera aí, avó, pera aí. Ó, o médico vai conversar com você. O médico vai conversar com você. Ele vai conversar com você. Fecha lá, Marcelo. Ele vai conversar com você. Conversar comigo o quê? O Marcelo vai te explicar. Eu já expliquei. Eita, venta.